Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Robson TKS Drones, essa gravação foi realizada no dia 25 de dezembro de 2023, onde é realizada há 19 anos, pela senhora Cleide do Posto de Saúde, uma maravilhosa festa natalina para as crianças da comunidade da Vila São Francisco, que fica na zona rural de Arapiraca, Alagoas, com participação de palhaços, Papai Noel, brinquedos e também distribuição de lanche. Música 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 Muito obrigado por assistir. Fique com Deus e até o próximo vídeo.